Cães de alô-carb, galinhada cetogênica, essa é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você tá vendo agora. Essa é uma receita deliciosa que vai super bem nesse frio que começa a fazer aqui em São Paulo, pelo menos, e acredito que no resto do Brasil também, e você vai adorar essa receita, porque ela é muito simples, muito gostosa, e vai aquecer o seu tanquinho nesse inverno. Então, fica comigo até o final, porque eu vou passando dicas adicionais ao longo do vídeo. Também já falo pra você seguir a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, se você gosta de receitas, dieta cetogênica, dieta low-carb, jejum, quer aprender sobre qualquer um desses assuntos, segue a gente, a gente posta conteúdos diariamente, além de responder todas as perguntas de nossos seguidores. Tendo dito isso, vamos pra receita. Então, pra fazer a nossa canja, a nossa galinhada low-carb cetogênica, a gente vai precisar do seguinte, tá? Na minha versão, eu vou utilizar bacon. Então, a gente vai começar refogando o bacon. Quando o bacon já tiver soltado um pouco de gordura, porém não tiver totalmente frito, a gente vai adicionar uma cebola. Aí vamos refogar um pouquinho a cebola. Depois que ela já estiver dourada, a gente vai adicionar um pouco de alho picado, tá bom? Então, vou fazer o processo aqui com vocês. O bacon já começou a soltar gordura, começou a fritar. A gente vai jogar aqui uma cebola picada. Só pra você saber, eu tava utilizando ali cerca de 70 a 100 gramas de bacon, tá? Você não precisa usar medidas exatas. Esse é o tipo de receita que vai funcionar, mesmo se você utilizar medidas mais livres, tá? Não precisa se até ter tanto às medidas. Você usa mais aquilo que tiver à sua disposição, conforme você já vai ver, enquanto eu for te mostrando os ingredientes. Agora vamos esperar a cebola dourar um pouquinho, reduzir um pouquinho, a gente vai adicionar o alho. A cebola começou a dourar, a gente vai adicionar o alho. No caso, eu vou adicionar aqui uma colher de sopa e meia de alho já picado, tá? Eu acho muito prático esse alho. Vamos misturar e deixar o alho dourar também. Quando o alho também estiver dourado, a gente vai adicionar frango desfiado. No caso aqui, eu peguei o peito inteiro, desfiei. Tem cerca de 450 gramas de peito desfiado. Mais uma vez, a medida pode ser outra, tá? 300 gramas já funcionaria bem aqui, mas eu gosto de deixar reforçada na fonte de proteína. Então eu adicionei aqui 400 gramas de peito de frango desfiado. E vamos misturá-lo aqui, incorporar, deixar ele dar uma refogada também, junto com os outros ingredientes que estão aqui, tá? Nessa panela eu vou adicionar alguns temperos também. Aqui nós temos páprica picante, também vamos adicionar um pouco de cúrcuma e também de pimenta do reino. Também, claro, né? Não poderia deixar de ser colocar sal. Para finalizar essa parte da receita, eu vou adicionar dois tomates picados aqui e vamos reservar, tá? O tomate vai ali dar uma amolecida enquanto isso. E a gente vai para a segunda parte da nossa receita agora. A segunda parte da nossa receita é mais fácil ainda. Em uma panela, que essa água é a água que eu fervi, o frango, tá? Para deixar ele macio, para poder desfiar, a gente vai adicionar. Aqui eu tenho duas cenouras e aqui eu tenho um chuchu. Perceba que os vegetais você pode fazer de outra maneira, tá? Se não quiser pôr o chuchu, tá tudo bem, não precisa colocar. Se quiser pôr menos cenoura, tudo bem. Se quiser pôr uma cebola, agora vai bem. E aqui eu tenho alho poró, tá? Não vou colocar muito, porque o gosto do alho poró é bem forte, tá? E agora é só a gente ligar e deixar esses vegetais ficarem macios, tá? Cerca aí de 20, 30 minutos, como a gente não vai fazer na pressão. E aí depois eu volto para te mostrar o que a gente faz. Eis que chegou a hora de finalizar a nossa canja. E o que a gente vai precisar nesse momento? Aqui eu tenho a panela com o chuchu e a cenoura e o alho poró. E eu vou misturar aqui na nossa panela com o frango refogado, com bacon, cebola e tomate, tá bom? Esse é o primeiro passo, jogar toda a água aqui dentro. Feito isso, já misturei aqui. E é muito simples, a gente vai adicionar arroz, só que não é arroz normal, é arroz de konjac, tá bom? Eu tenho aqui uma unidade de arroz de konjac. Se você não sabe o que é konjac, vou deixar link na descrição com um texto explicativo sobre o konjac. E também vou deixar na descrição o link para você adquirir macarrão de konjac ou arroz de konjac, como é o caso, para as suas receitas, tá bom? É claro, você poderia fazer a sua canja sem esse arroz de konjac, né? Mas aí ela não ficaria tão parecida com a canja normal, uma vez que a canja é caracterizada pelo arroz, né? Mas também, nada de errado, você poderia chamar simplesmente de sopa e estaria tudo certo também, sem nenhum problema. Falando em sopas, vou deixar aqui na descrição um link com outras receitas de sopa low carb que a gente preparou, sopas e caldos, uma delícia para você variar aí no seu inverno ou em qualquer época do ano que você quiser. Bom, aí agora a gente vai misturar bem aqui, vamos levar ao fogo mais uns minutinhos para esquentar tudo e depois vai ser a hora de servir e degustar nossa sopa. Como você viu, é super simples fazer essa receita, tá? Tem alguns pontos para comentar. Se você quiser utilizar um pouco de caldo de ossos, você pode utilizar, ele vai complementar a sua receita, vai deixar ela ainda mais rica em nutrientes, é uma ótima opção. Vou deixar link sobre como fazer caldo de ossos e os benefícios do caldo de ossos aqui na descrição também. Uma outra dica que eu já falei ao longo do vídeo é a seguinte, você pode utilizar os legumes que você preferir. No caso, eu utilizei cenoura, chuchu, cebola, tomate, mas você poderia utilizar outros de sua preferência ou que tenha à sua disposição, tá? Nada aqui é fixo, é uma lei. Eu utilizei frango aqui, né? Claro, é uma galinhada, é uma canja, mas se você quiser se complementar com carne moída, por exemplo, carne desfiada, também vai muito bem. Sinta-se livre para criar as suas receitas e aproveitar os legumes e alimentos que você tem na sua casa. Por exemplo, eu coloquei o bacon aqui, que não é tão característico assim de uma canja, mas que com certeza ajuda a dar muito sabor para esse prato. E também recomendo que na hora de servir, você salpique um pouco de queijo ralado aqui por cima, vai ficar muito gostoso, infelizmente. Eu não tinha, esqueci de comprar para gravar a receita, mas vamos lá, vamos provar essa maravilha. Ficou muito boa, muito gostosa. Eu acertei o ponto da pimenta, o ponto do sal e até o ponto da crocância da cebola. Eu gosto da cebola um pouquinho crocante, al dente e ficou assim, ficou perfeita. Os temperos ficaram muito bons também. Como eu falei, vou deixar na descrição um link com mais receitas de sopas e caldos para o seu inverno. Tem sopa de cogumelo, tem sopa à moda italiana com carne e linguiça calabresa. E tem muito mais sopas também no nosso livro físico 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Aqui você vai encontrar não só sopas, como também receitas de café da manhã, pães, bolos, sobremesas e diversas receitas de almoço, jantar e acompanhamentos. Tem até receita de drinks e molhos aqui também. Então recomendo que você adquira o nosso livro com frete grátis. O link está aqui na descrição. Na descrição também vou deixar a quantidade de carboidratos total dessa receita. Ela é bem pequenininha porque você viu que a gente só utiliza legumes que são pobres em carboidratos e a receita rende pra caramba. Render uma panela de pressão de 4 litros praticamente cheia é receita para você e para toda a sua família para aquecer nesse inverno. Se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal na foto mini do Guilherme que está aparecendo agora na sua tela. E também assiste o vídeo recomendado aqui pra você. Tenho certeza que você vai gostar muito. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço.